Lucas Fernandes de Carvalho é campeão centro-oeste brasileiro de jiu-jitsu. Já participou de mais de 100 campeonatos. Treina artes marciais desde os 4 anos de idade. O Lucas tem mais de 100 medalhas como estas daqui. E pra tudo isso ele participa em média de 3 campeonatos por mês. Tem que viajar o país todo pra isso, né Lucas? Isso é verdade. Atualmente, como vocês podem ver aqui nas medalhas, eu viajo de norte ao sul do país, então tenho medalha de Florianópolis, tenho medalha de Brasília, já fui a Manaus, então são muitos campeonatos que a gente luta em nível nacional mesmo. Fora os estaduais que são Goiás, Brasília, tem os regionais em Tocantins, então é muita viagem mesmo. E como você faz financeiramente pra isso tudo? Atualmente, a gente tem que tirar do próprio bolso, né, a partir do fruto do nosso trabalho. Então, são muitos gastos, passagem, hospedagem, a gente tem custo com alimentação, suplementação, fora apoio de médico, nutricionista, fisioterapeuta, então são muitos gastos mesmo. Mas não deveria ser assim. Lucas foi contemplado com um programa de incentivo ao atleta de rendimento, pró-atleta do governo de Goiás. O projeto visa dar condições para o treinamento esportivo. Atletas com melhores rendimentos recebem bolsas para que participem das competições. Mas não é o caso de Lucas. É um benefício que a gente tem do governo, mas que infelizmente a gente não está recebendo. Você foi contemplado em 2015 e não recebeu esses valores, ou recebeu pouco? Em 2015, a gente foi contemplado já com a bolsa. Eu, no meu caso, fui contemplado em 2015 e recebendo em 2016 essas bolsas. O campeão de jiu-jitsu começou no karatê e, aos 22 anos, se profissionalizou. O pai de Lucas, que acompanha o filho nas competições, acredita que, além de um apoio financeiro, o programa pró-atleta é um incentivo necessário ao esporte. Mais importante do que a questão financeira, que também é, em função de todos os custos, é a valorização do esporte, a valorização do atleta, porque o atleta, a gente tem que entender que ele não só é apaixonado pelo esporte, mas ele carrega a bandeira do nosso país por onde ele for. Então, eu acho que a bolsa é uma forma de você gerar essa disposição, motivação, para que o atleta possa, com um pouco mais de tranquilidade, representar o nosso estado, o nosso país e a federação que eles estão.